Boa tarde, meu nome é Richard e vou ajudar vocês em como pegar o seu ingresso que foi feita a compra online. Primeiramente vamos fazer aqui entrar na página do Simpla.com.br, vai em acessar a sua conta. O ideal é você entrar da mesma forma que você fez o ingresso. Então se você fez a compra pelo seu e-mail, faça o login e a senha pelo seu e-mail. Se você fez a compra utilizando esse botão do Facebook, continue por ele. No caso eu vou fazer pelos dois. Vou colocar aqui o meu e-mail e eu vou fazer o link com a senha. Uma vez entrando aqui no botão no canto direito superior, meus ingressos, vai aparecer os dois ingressos, você vai no que é referente à transmissão, ver o pedido e próximo ao horário do evento esse botão vai ficar azul, que é o transmissão não iniciado. Então vai ficar um botão azul, acessar a transmissão. Quando você clicar aqui, irá abrir o aplicativo Zoom, entrando diretamente na sala. Muito obrigado.